De qualquer forma, de qualquer forma. Próxima fase, Cooper Frost. Demorou um pouquinho pra abrir. Detalhe, né? Ó, você tem um Yoshi azul, agora todo casco é... faz você do lar. Pronto. Aqui não tá só o terceiro. Tá, primeiramente... A metáfora eu colojar Yoshi e já esperar. Vou ver tudo em cima e depois eu desço. Eu começo a olhar a fase por baixo. Ou seja, assim que eu morrer, eu tentava o que vai acontecer. Tá, eu engoli. Ok, ó, ali eu já tenho um item de Skogger. Calma. Ó, essa parte aqui com P, mas vamos continuar por cima. Poderia aproveitar ali e pegar uma segunda peninha? Poderia. Mas agora eu tenho que voltar. Tá, tem um cano aqui. Ok, esse cano eu só chegaria acionando o Broco. Tá, como deu tempo eu vou opinar por seguir. Depois eu chego nesse cano aí de outro jeito. Ok. Ok. Pronto. Eu acho que eu ainda tô com casco. Então, passei a fase inteira por cima? Não. Chegando nessa parte aqui já era. Tá, de qualquer forma, de qualquer forma. Vamos então voltar. Eu vou verificar aquele cano. Pronto. Aproveitar que eu tô conseguindo voar. Eu ouvi ele engolindo. Ah, vai ter um monte de culpa aqui embaixo. Já encontrei outro. Tá, um caminho que não é pra eu fazer. E a minha grande recompensa é... Marca um lado. Legal. É... Não. Nem um pouquinho. Eu poderia arriscar tentar pegar um deles, só que... Já terminei. Foi... Não diga aí bugado? Foi o que eu vi. Mas de qualquer forma... Ok. Ateca pertinho. Vamos então seguir adiante. É muito mais divertido jogar com Yала Chassi, né gente? Ah, vamos lá. Toma cuidado. Segura dele, segura dele. Aqui tem um P. Pronto. Pessoal mesmo. Não sei se é esse caminho aí que foi feito ou não, dá muita impressão que foi ele Ah, vamos lá, vou precisar avançar, deixa ele chegar pertinho, pronto, vou resolver Ah, o outro eu tinha que pagar, na hora que eu ia ver ele ficar ali, acontece, acho que tem alguma forma, então, vai que tem algo? Tem, é aparentemente um caminho que eu não poderia seguir se eu tivesse acionado os blocos, pelo menos um, né? Agora aqui, nossa, aqui é um ponto que se o controle paga, eu choro, mas é aquilo, né? Eu não sei o que que pode estar resolvendo esse problema aí, se alguma paga no HUD USB, se eu perdi ele, eu me joguei? Calma, agora que eu apanhei a minha mão, vamos só correr, pronto, muita coisa na tela, ia dar de FPS, calma, aí, pronto, eu vou dizer bem melhor, mas não, já parou, e o inimigo tá andando ali, ele continua andando, na lava, aí foi parado o controle e o pulo não tem isso. Bom, eu tinha dito que eu teria que verificar a parte de baixo, então, vamos verificar agora. Primeiramente, o problema é resolver, vai resolver os outros. aqui, algum desses bem no meio deve ter alguma coisa, não, é, fazer o quê? Ah, vamos lá, avançando, tomando muito cuidado, pronto, tá, é a voz dos cupas, tendo aquilo aqui que são considerados culpas. Esqueço com frequência que o verde não cai, tá, aqui, com certeza eu vou precisar do P. Calma. Por que eu respondo na direção oposta? Calma. Ah, ele me acertou. Calma. Nossa, eu acabei de ver um check-on aqui. Vamos lá, girando, desce, uma, nossa, aqui atrás tem algo, a resposta é moeda, vou trazer o que, aqui eu troquei o botão, porque assim eu subo girando, tá agora aqui, hum, tá agora, quase pertinho de onde eu morri, vou tomar que eu não morra de novo, pegar esses pulos, pronto, não é que eles são difíceis, é controle pagando, eles ficam mais difíceis, tá, calma, esse controle não paga e eu sigo, pronto, isso que eu já troquei de controle, pra vocês terem noção, então eu achei que o programa não tava no controle, eu tenho que pousar em algum lugar, ali foi pagazinha do controle mesmo, é, tem que ir com mais calma ainda, nossa, um monte de moeda que juntou ali, agora ele morreu, e o outro também morreu, ok, eles não morrem na subida, mas, na parte do plano eles morrem, tá, hum, talvez o gulcano vai vir pra trás dessa área, pronto, ok, tem alguma coisa ali em cima, que é o outro cano, ah, cara, pronto, eu vou passar sem grandes dificuldades, mais um cano, mais um inimigo, tá, eu consigo, é uma manhã, e quem eu não tô surpreso, performa, performa de qualquer forma, Yoshi, agora eu tô impressionado, duas partes seguidas com Yoshi, dessa ruim, é muito impressionante, eu queria até avançar voando, só que eu tenho que mostrar um pouquinho do chão, né, ou da ausência dele, se tá sendo o caso, agora é que, ok, segundo problemas, mas, só porque é um cupo azul, e se eu soubesse, eu só teria me jogado, tá, de qualquer forma, de qualquer forma, tá, hum, ok, pra avançar por cima, avançando por cima, eu vejo que não dá, tá, ah, mais um pedaço desse de moeda, existe, tem que ter algum significado, por baixo agora, o caminho, acho que já é o bastante, tá, de qualquer forma, de qualquer forma, tá, eu posso entrar em qualquer um desses três canos, a questão é qual é o certo, não é o do meio, então é esse, ele tá aqui, deu um chutinho pra virar o casco, tá, de qualquer forma, de qualquer forma, aqui seria bom o Yoshi, por causa daquela parte ali em cima, tá, eu consigo chegar sem 10 programas, pelo menos, vou ter que me lembrar desse carinha aqui, lá, a rua, beleza, ela aqui em cima, o que que eu encontro ali, desculpa, a conta por moedas, e, talvez o do meio tenha algo, só que ele vai precisar de um casco, ok, eu sou próxima do fim da fase, pronto, vamos livrar dele logo, tá, atrás, ok, a mola, com a mola, é, da altura certinho, ok, eu tava realmente perto do final da fase, agora fica a questão, agora fica a questão, aonde está a saída secreta, tá, primeiro lugar, procurar, pegar o P e voltar, essa é a primeira coisa que eu vou verificar, então, avançando, sair mais uma fase, com essas trevas, bom, peguei o P, agora, tentar voltar aquela parte de antes, bom, eu acho que esse é o jeito mais fácil, pranando em direção à era, quase chegando, mais um pouquinho, apareceu o Lakito, os inimigos que eu não matei, calma, bom, foi resolvido, pode que ele não soltou os inimigos ali em cima, então, ok, é, loco feito, então, é isso aí, né, Eu consigo voar, tirar moedas e passar pelo cano. Ah, vamos levar o P, né? Vai lá e me ajuda. Tá, de qualquer forma, de qualquer forma. Nossa, eu acho que essa aqui é a parte de trás que eu tinha mencionado há um tempinho atrás. Tempinho pra mim, mas eu não sei... eu nem sei quanto tempo foi. Tá, de qualquer forma, eu tenho que encontrar o ponto de ligação. Eu dando um hit em cada um deles, porque vai sem parar de chutar a bola com um tempinho. Tá, e acontece. Tá aqui, casco. Tá, calma. Esse aqui eu vou matar. Eu vou matar. Tirei, as bolas. Aí, que desviadera. Tá, agora, aqui em cima eu consigo... É, eu precisava ter acionado o bloco ou ter uma peninha. Calma. Isso foi estranho. Pronto. Último. Tá. Hum, será que aqui é o ponto de ligação? Tá parecendo. Da outra vez tinha uma peninha, só que eu tô pequeno, então é um pouco mais. Tá. Último. Eu queria ter virado, mas acontece. Tá, partezinha de caverna. Ok. Pergunta mais aberta, assim, os pulos, isso aí já me ajuda. Tá, vamos lá. Show do casco. Pulão. Agora aqui. Hum, o P. Onde será que eu devo usá-lo? Tá, um 6-State só para garantir. Ok. Tá, tem um caminho ali em cima. Aqui. Consigo. Ah, tá. Vou pegar a chave. Ahn... Tá. Acho que eu entendi. Não vai deixar o 6-State. Então, provavelmente... Aqui em cima vai estar a fechadura. Tá, mas e embaixo? Eu morri. É... State. Tá, agora sim. Ok, leva pra essa parte daqui. Então, vamos voltar lá. Agora, como é que eu vou fazer isso aqui? A maneira mais inteligente é assim, ó. Eu coloco... Coloco... Me livre a dele. Se eu livre a dele primeiro, né? Coloco aqui. Eu errei. Calma. Pronto. A ideia não é apanhar, mas acontece. Agora eu volto correndo. Calma. Aí, deu pra avançar por baixo. Bom, importante é cair em algum lugar... Seguro! Eu morri Tá, vamos lá Não Tá, acho que é a partir daqui Sim Vamos lá, subiu Apanhou, pega, corre Tá, dá pra correr reto Peguei a velocidade Só mais pouco, pronto Então Eu fiz morrer por esse casco De qualquer forma, sai da secreta Encontrada E agora me leva para O Bruce Switch Então todos os Switchs foram encontrados E agora vamos para a próxima fase Presta das Trevas Presta das Trevas Naturalmente Escuro, né E um monte de bolhas E inimigos Um casco Realmente começamos muito bem a fase Passamos Não sei se pegou o som Calma Ali eu comprei Deu uma palhadinha nele Então ele deu pra se virar Tá Eu volto com a caixa de texto De uma maneira longa e complicada Você sai da festa Velho amigo Encontre o ponto da metade Pode não ser o objetivo Para o sucesso É É o famoso Não entendi Às vezes não sei de uma coisa Vai ser tão difícil Encontrar a saída secreta daqui De qualquer forma Então vamos fazer a saída normal Vamos lá Avançando Eu escorreguei Tá Ah, porque tem um bomb A pressa Da noite mesmo Tem um bomb Ok Será que esse é o ponto Do meio que ele citou que pode não ser a saída Possivelmente Muito possível De qualquer forma Eu também tenho que encontrar um P Para encontrar o P Eu tenho que começar a verificar os blocos Então Tem chance de estar embaixo É, embaixo daqui com certeza não vai estar Porque já está aqui Ah, eu vou voltar É só verificar o Pô, tu vai não fazer isso aí comigo não Não vai ser assim não Tá De qualquer forma Acho que isso não foi muito inteligente da minha parte Tá Foi estrela Ok Com uma estrela Eu consigo mandar E matar os inimigos Hum Será que é nesse cano aí Ah, porque tem interrupção Tá, vamos lá Mola Então, né Não dá pra sair por aqui Ah, vamos voltar com a mola Tá, aqui eu consigo fazer o pulo pelo menos É, vai ter que ser esse cano Eu não entro com esse cano Ok, eu vou provavelmente sair desse cano Agora que outro cano eu consigo entrar então Além do outro, né O F já indicando minha morte Tá, isso aí é certeza Calma Ok, eu preciso acertar ali Passei por cima Sim Cara, eu não tô vendo nenhum cano aqui Possível Então Acho que é isso, né Tem um colomero aqui Bom saber disso Tá Tem opções Vamos então entrar naquele cano com o P A parte do P já foi Agora Só voltar aqui um pouquinho Pronto Agora vamos ver esse cano A gente já falou que aqui não vai estar a série secreta Então provavelmente eu vou ter que ir lá naquela área Aí só estava sendo uma dica falsa Tipo, não vai estar aqui Mas ela está justamente aqui Coisas que eu só vou descobrir assim que eu terminar esse vídeo Essa é a fase Tá, de qualquer forma É, algumas moedinhas É o famoso Ué, eu preciso de vidas E eu apareço onde? Ah É isso Foi Foi pra toa Praticamente Será que vai? 20 chances Pronto Ok Outro cano que eu posso Conseguir entrar Tô com vontade de entrar nele Não sei porquê Bom Agora que eu sei Que é possível Ainda tenho vontade de entrar aqui Ao invés de Seguir com ele ali Mas Pronto Com duas peninhas Eu não arrisco mais Talvez eu tivesse que usar o P Olha ali P? Eu usava o P aqui Tá, vamos lá Vamos livrar dos inimigos E assim a gente não volta Porque aqui Eu não usei o P Então Com certeza o P ainda tá lá O problema são esses Tá Só mais um pouquinho Eu escorreguei Acontece Tá Peguei o P Agora vamos lá Vamos nessa Só mais um pouquinho Esse que eu controlo aqui não pare Como eu gosto antes de dizer De forçar isso aí Então Cheguei Só para garantir Tem uma porta secreta Ó Aqui fez o caminho Como eu tinha dito Nada de porta secreta E também é uma opção Válida É gelo? É gelo Eu tô triste Não tinha falado algo sobre Ecloresta, inverno E esquerda Não, acho que não é essa A fase aqui não Deve ser outra Tá, vamos lá Faz esferas azuis Dessa vez Ou o facilitador É, tá Mas o garantidor Que eu vou passar Seria barrite Tanto o bloco Foi a moedas Ah Agora aqui Será que eu vou ter que Quicar? Porque eu sei que eu consigo Quicar neles Hum Ah, eu esqueci do de cima Vamos voltar aí Hum Ok Tanto que as programadas Estão dando certo Pelo menos Dúvida, né Tá, como é ainda Primeira vez nessa fase Eu não vou dar o save O save Pelo menos passar uma vez Ela normalmente Aí depois eu começo a usar Tá Ok Outro cano Ah, por esse cano Eu consigo Hum Olha só Eu só preciso da chave Agora Ah, tô atrás No final da fase Isso aí de novo Encontrei a saída secreta Antes da normal Ali eu já vi que vai ter texto Nossa Você não pode quebrar esses buracos poderosos se for invencível com uma super estrela Encontre e Encontre e... Encontre minions Certo É, eu já sabia disso Corre Pronto É, eu quero quebrar só esses Tá Vai ter muita fase pra frente ainda É, o facilitador fazendo sua falta de novo Aqui já é normal Pronto Calma A fase aqui tá realmente longa Já encontrei a fechadura Agora que eu encontrei a chave Deu até um cuncomendo final que eu vou ter que evitar Porque eu tô com duas peninhas Por meio que assim Como eu posso perder a chave por fora do controle Vou deixar o save state aqui mesmo Ah sim Se fosse por falta de habilidade minha Tudo bem Mas não Como eu tenho a opção do controle Vamos lá Calma Aqui foi falta de habilidade, por exemplo Tá Estou indo Voltando A minha não é tão longa quanto eu esperava O tempo foi aqui Que eu vi os blocos Tá Eu fiz a saída secreta antes da normal Então vamos fazer o que? Vamos voltar na fase E começar a fazer a saída normal No caso primeiro Entrando na primeira parte de cano E depois indo na outra Ok Aqui ele vai ser a luta contra o Larry E vamos voltar aqui na parte É É muito mais fácil assim Eu não esperava por isso de jeito nenhum É Vamos Ah Eu vou ficar sem a mola Acho que não vai fazer falta Tá Facilitadores fazendo sua falta Como sempre, né Ok Aqui está Ó Grande P E Será que vai? Não Deve ter bloco de exílio Com certeza Nossa Eu acho que eu vou ter que correr Começar então Começar então Ok Eu só tenho esse lado Mas dá pra frenar pro outro O meu entra nesse cano Só pra eu ver ele ficar Ok Aí eu volto nessa área daqui De novo Depois da tentativa falha Vamos de novo Vamos lá Aqui ó Cretinha Coto E cheguei Minha grande recompensa É O outro lado Aí ó Tinha até um cara pra bater palmas pra mim Apagar direto o controle no final Impedindo a pegar de pontos Mas tudo bem Importante Mais uma fase Terminada Agora pra próxima Agora a próxima frase É aquilo né O castelo tem que ser o último Vamos logo nessa aqui né É Pra essa das quatro estações É É aqui Tá Na teoria Essa aqui é a primavera Lembrando que A dica Eu tava dizendo Que era Tudo na Skator No Inverno Aí é só identificar o inverno Com certeza Se for de gelo Vai tá óbvio Tá Vamos indo então Tomando muito cuidado Ok Dica número 1 Hoje é a estação Viajando entre os canos Você precisa disso Para receber o enigma Dessa estranha floresta Quer dizer que eu não posso Só simplesmente Seguir reto pra frente Aparentemente Ah ó Por exemplo Aqui eu já não consigo seguir Então Vamos ver Será o verão É realmente Eu sou no verão Agora O verão Eu consigo seguir aqui Mas também consigo ir pra esquerda Vamos começar a explorar Essa fase aqui Vamos pra esquerda primeiro Ver aqui que eu encontro Lembrando que O Kamisaka está na esquerda Do Inverno Então vai ser o único Que eu não vou virar À esquerda Ah vamos lá Aqui eu consigo alguma coisa Ali de um gato Em cima da minha mesa Por ficar na minha visão Talvez Daqui a pouco eu tiro ele Ou não né Enquanto eu consigo Errar isso aqui Duas vezes Três Três Contanto Tá na quarta Eu consegui Normalmente quando tem mola Eu tenho que levar ela Pra algum lugar Peraí Um minutinho Rinocerontes verdes Iluminados Vamos lá Ok Mais um cano Para eu entrar Vou avançar sempre o máximo E depois eu começo a ir Entrando pelos canos Gerger ficou bem mais estiloso Do que o Dourado Pelo menos Tá Com a mola Eu sigo aqui Ele voltou né Onde se esperava E eu consegui o Yoshi Aí sim né Aparece por enquanto Está sendo bem amigável Comigo Dando um monte de Yoshi Para me auxiliar Pronto Eu vi que eu poderia Entrar em outro cano Aí atrapalha né Eu vou ter que depois Entrar na fase Mostrar cada coisinha Dela pra vocês Ah Eles não conseguem subir Aqui eu não ia conseguir Com tanta facilidade Ser um Yoshi Ou a peninha Tá Mais um cano Ok Eu preciso de um P Para chegar ali Hum Vai completar justamente Aqui embaixo Se tiver Eu ignoro Aqui Então Não Acho que assim É muito mais fácil De se seguir Vamos voar um pouquinho Já que a câmera Não puxa tanto pra cima Nossa Mais um cano Tá Mola Mola É bom eu levar Especialmente com ela assim Destaque né Pronto E eu vou passar Progestão Onde é que eu vou usar Essa mola Eu cuspi Nossa Tem medinho ali Cara Eu perco Yoshi Vamos para a porta Vai Depois eu recupero Meu amiguinho Eu espero Ok Tá Encontrei um final Tipo Ah o enigma complexo Você evita Absolutamente Todos os canos E segue reto Esse é o enigma De qualquer forma De qualquer forma Abrindo em direção A casa fantasma Tá Então vamos fazer o seguinte Vamos continuar a exploração da fase Tá Vou deixar um Save State Antes de cada cama Sem seu aparelho Verificando E aí estão em ponto Ponto de ligação Por exemplo Agora eu estou em um tono Primeira coisa Voltar Vamos lá Será que vai estar óbvio Assim o inverno? Vou voltando Encontro aquele outro cano De antes Tá Aqui por exemplo Eu consigo passar voando Vamos lá A voa Aí eu consigo entrar nesse cano E provavelmente ir pro inverno Tá Eu acho que eu já fiz Então a saída secreta Com isso Vou só continuar Verificando aqui Eu só não quero morrer Agora Eu vou ver Dele Calma Noto Ok Uma mola Será que essa mola? Não sei Será que Será necessária Era no inverno? Impossível Tá Vamos só Retornar E verificar Agora Tipo Ah A ideia é explorar a fase Mas já que eu Praticamente Encontrei a saída secreta Com a mola Eu consigo Ah Ok Eu preciso de um P Nossa Já pensou Você vai no verão Pega aquele P E carrega até o final? Não 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 Tá Boa Calma Aí Boa Vai ter que ser aqui Tá Com um espacinho Um pouquinho Agora que eu vi que tem plantas ali Não é buraco São plantas E uma moto passou Tá Conseguindo voltar É Prático Então é isso aí Saída secreta já encontrada Agora vou começar a enrolar na fase Ficar procurando outras coisas Tá Ok Uma fase sem saída secreta Mas vamos continuar a exploração aqui Tá pronto Vamos a partir daqui Aquilo né O cara teve um trabalhão fazendo essa fase Apesar das outras fases Serem uma desgraça Eu queria sair e deram o quanto antes também Vamos dar um crédito a ele Identificar E aqui A grande variedade de inimigos que ele colocou A grande variedade de desafios Eu não consigo entrar nesse cano Então provavelmente Provavelmente por verão É Algum outro cano Talvez até o próximo Eu apanhei Ah tá Eu entendi Controle deu uma pagadinha Eu senti o peso Conseguindo seguir ali E é Realmente O cano seguinte Lava aquele lá E eu não tenho acesso Aí foi parezinha do controle Mas de boa Tá Próximo cano Essa tem que ir morado né Agora que eu parei pra pensar nisso Será que se eu ficar simplesmente entrando no cano Eu fico mudando a estação Aí eu volto pro outono Primavera Talvez eu possa passar pelo primeiro cano E escurar a fase inteira como primavera Mas vamos fazer o seguinte Olha Eu já escurei tudo como verão Agora eu estou escurrando tudo como outono Certo? Agora aqui Pega essa estrela Então com essa estrela Eu consigo um P Então eu vou ir avançando com ele É Não tem opção né Ok No caso eu tinha que voltar Seja como outono Ainda não dá pra explorar tudo Vamos voltar pro verão Opa Tá ali o cano Agora deixa eles avançarem Ele vai se jogar no braço Como eu disse Os outros também vão fazer isso Detalhe que o inimigo ali de cima Eu estou exatamente no ponto que ele aparece Ele fica toda hora aparecendo e se matando De qualquer forma Pronto Por assim mesmo Porque assim é o meu livro deles Um único hit Agora a partir daqui Vamos lá Tomara que eu não me arrependa dessas coisas Ok Não me arrependi nem um pouquinho dela Por enquanto Morreu Morreu Opto Desde que eu fiquei chutando ele não vai explodir Até aí eu não vou me arriscar Vamos continuar só o avanço Até o final Consegui chegar na porta E aí todas as portas levam É É isso Todas as portas levam pro mesmo final Ou seja Vamos pra parte do inverno e mostrar o mapa inteiro Depois eu mostro a primavera Tá Outono É só avançar a partida aqui até chegar no inverno Calma Alto Eu poderia começar o inverno a partir dali Mas eu já tinha visto que não dava pra seguir Então vamos lá Calma Ai Agora foi Aí eu achei Segui o bradinho Alto Tô aí Dando aquelas clicadinhas básicas E agora aqui a gente vai pro inverno Agora aqui no inverno Eu já tinha mostrado caminho voltando pelo que eu lembre No caso Não dá pra eu voltar Então Deixa Então vamos agora continuar o avanço aqui Avanço até o final totalmente no inverno Depois eu troco ali pra primavera e eu avanço Do mesmo jeito É, apesar de ser gelo O inverno tá se provando ser o caminho mais seguro É, eu retiro o que eu disse É, os dois se acertaram ali em cima Opa Aqui eu sei que não ia dar Assim Tá, apagadinha Calma Pronto Pronto, pronto resolvido Passamos agora reto pra esse cano Ali eu preciso de um P Ali eu preciso de um P Aqui eu também preciso de um P E aqui eu não preciso de um P Tá, continua o avanço Não sei pra que tanto culpa dessa maneira Porque ele só pula quando Alguma coisa vai matar ele Então É Não adianta No caso alguma coisa vai matar ele Como um casco Ou seja algo que vem de frente Tá, aqui É Eu sei que eu chutei a mola Mas eu não precisava mesmo E ao passar novamente o mesmo final Tá, então vamos agora mostrar a primavera Eu queria ter pego os pontos Eu admito que eu queria ter pego os pontos Acontece Pronto, primavera Tá, primeiramente Opa Ali eu achei que eu ia apanhar Porque toda hora que eu faço isso eu apanho Tá Contra o Stagron Ok, já tá o ponto de ligação ali Eu queria ter assim Levar o P Usar em algum lugar Mas Fazer o que Tá, agora sim Vamos avançar Ah, eu sou pra pegar essa moeda talvez? Espero que não Acho que mais à frente tem mais pontos pra se usar Aqui já não sei Então seria um bom ponto de se usar pra vocês terem a noção Tá, continuando o avanço Vamo lá Pronto Ah, não tem muito agora o que comentar Eu tô começando a demonstrar aqui pra Sass Mas é aqui, eu tenho que terminar por menos esse mundo E assim que eu terminar ele eu descanso Aí eu edito vídeo E depois de editar o vídeo eu... Será? Faço o thumbnail Gravo outra coisa Aí eu não sei o que eu vou fazer Depende de quando eu terminar de editar Tá, eu poderia até pegar uma estrela Resulto que eu fiz foi beber água Ok, vida ali Ah, que boa pra chegar Só vim por outra situação naquele cano Tá, agora aqui A mola aqui Cara, até o momento essa mola não foi útil Qual a chance vai ser o último? Exatamente na primavera Vamo lá Ó, o último cano É só avançar até o final Chegando no fim A gente descobre que na primavera não tem porta Né? Tá, de boa É só ir pro verão Ou seja, a gente volta Faço aqui o último cano Alma Eu chutei a mola sem querer Mas sem problema Então, tá aqui o verão Agora, a gente avança Avança e pronto Tá aí a porta E assim eu termino a fase mais de uma vez Tchau 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 Tchau